Música Música A gente já faz de vida Um passo de cada vez Dia a dia assim vivida Pensando sempre em vocês Nossos dias são passados Num constante recordar E estes dias lembrados Também queremos festejar Pouco do meu não faz a salvares Por as vezes pode ser invas Mas a gente sabe fazer o que quer E o pé que esquece O que quer que a paz E que não hajam maus tratos De filho a pai ao velhinho Que todos sejamos gratos A quem já lhe o seu carinho Vamos todos numa só voz Cantar nossa gratidão A nossos pais e avós Cantar nossos pais e avós Cantemos no coração Pouco do meu não faz a salvares O que é o horário A nossa serenidade Pois o que sai de qualquer momento O pé que esquece O que quer na paz Gente com tanta alegria Gente com tanta alegria No mundo não haverá Sabe dar a simpatia Sabe dar a simpatia No mais ninguém a dar Esta ilha tão tristeira Esta ilha tão tristeira É nosso imenso farol De Jesus é a terceira De Jesus é a terceira O Jesus está estreio do sol Porto o judeu Porto judeu Eu não quero falar O que é o horário Não há a terceira Idade Mas o que sai de qualquer momento O que é o cheiro O que é que é da paz Porto judeu está feliz Com esta terceira idade Foi o bom Deus quem o quis Foi o bom Deus quem o quis Ser nossa maturidade O nosso mar tão imenso É um ver sem balar Este beijo tão intenso Que a vocês queremos dar Por um judeu da terra salvar O outro a ver A terceira idade Foi o bom Deus quem o quis E o bom Deus quem o quis É a paz O outro a ver O outro a ver A terceira idade Foi o bom Deus quem o quis É o bom Deus quem o quis É o bom Deus quem o quis É a paz É o bom Deus quem o quis 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 Vendimentos e teios, além de não serem reais E maneiras atrativas, um dia tratarem seus pais O alvo era de um bom, como estava a conseguir O Marcelo já ficou com os filhos a ligar Samuel é bom a paz, o pai dos autoritários É que a crise é capaz de virar tudo ao contrário Vê se isto nunca te mais pressar a cabeça É Samuel, outra vez no seu mar Tu já achaste que há uma pessoa tanto destino Olha, sabes uma coisa? Com a tua obrigação E eu vou para o seu panico Os chamar que não amará a ti No, they're not Faz hoje três dias que a minha Francisca é uma coisa Depois de termos passado por tantos saridos Agora para aqui estou eu A ver com os meus filhos O meu filho, esse ainda é bom rapaz Agora a minha filha Uh, essa é muito triste Oh, me diz Ai, falta que me faz a minha querida Francisca Qualquer hora de doía Era só em chamar Que ela fazia tudo aquilo que podia para nada me faltar Agora, agora aqui em casa e quase que vivem a favor Mas não estão enganados e muito bem Que enquanto em vivo for Eu é que vou ser sempre o senhor de todos os bens que a gente está Samuel, Samuel, Samuel chega aqui no estante Sim, então Vá lá O que é que vai estar a precisar? Vá lá dentro, na cima da estante e traz-nos compromisos que é pequeno lá Andam lá, homem Que rão Isto agora é assim Pronto, pai, aqui está Vá lá, mãe, não são esses que a quero agora Então, tu me sabes que esta hora e toma-os de atenção Anda lá, vamos, passa-te e prepare Patrícia Patrícia, chega aqui O que é que te aconteceu? Estás assim desescrita É tu, à meia hora, a chamar-te de tui? À meia hora? Sim Estás com um copo d'água para te dar comprovida Estás lá É, que gente Ó, pai, aqui isto é um evento Estava em um quarto Ah Ah Aqui tens a tua água, meu senhor Esta água está muito clente Vá arrefecer esta água, se fazes favor E tu, vai lá dentro e traz aquela pomada que compraste ontem na farmácia de Ferraz Andam lá, homem, despacha-te e para fora E que tal gente como não colhar com a água Ai, falta que a minha Francisca me faça Tens-nos lá a boinha Tem muita gente Ai, que alinha-se imponentes Ah, eles não estão a acusar-te, a tal Ah, esta agora está muito fria Rapaz Vou ficar continha Não dá as voltas todo ao dia Não conhece a educação que a mãe te deu Ah, não Ela esforçou-se bastante para que o seja bem-educado, anda lá Olha, sabes uma coisa? O primeiro, isso não é problema meu, nem estou Minha mãe, que tu sabe? Sim Depois, a mãe morreu Ah, isso, tu és ver É, eu não sou tão legal É, eu não sou tão legal O homem e o filho e o povo São os jovens que nos vivem Com esta vida Que estou Com os filhos Para viver A joelha Com as paz Para ajudar Para ajudar Para ajudar Para ajudar A felicidade Para ajudar A felicidade Que me anem É que a terra esteja boa agora E não me deixas gostar Mas a pouco me ameste Deixa-me ver Agora mete-se! Está a voa agora! Muito obrigado, para o grande joal, a que me rejeite! Diz! Estou cansado de comprovar! Dá-me a impressão que a caixa se me buscou. Não há maneira de eu encontrar aquela pomada que o pai pediu. Deixa lá que eu mesmo vou ir buscar! Ela está dentro do armário, de certeza! Mas isto agora são horas onde a gente jantar! Está cá andá! Vamos para a mesa! Olha, vocês, vai jantar com vocês! Vais sair? Mas como é que tu fazes esta longa? Pazes-teca para... Pazes-teca! É, rapazes-teca! Tu não estás bem! Faz-nos três dias que empurraves-te lá! Não há! Tu não digas que queres parar de espécie da longa palma! Não há! Ah, vai! Estou satisada desta metodoria! Já não há alguém! Normalmente, basta acessar! Está por cima, há de joar! E olha que é! De noite e de pino! Eu nunca pensei, esperei! Eu nunca pensei que ficar descansada de maturá só em três dias! Não há! Não há! Não há! E eu? Que criei! E que todos estes ames catoróis! No meu lugar, o que é que tu dizia? Eu sei! Ah, vocês sabem o que é que me fazes-me que te dizia-me? Diz-me que não deixa de maneira nenhuma o meu coração em paz! Ah, vossos! Bastou só três dias para a gente ver a grande foto que a mãe nos pôs! Ah, Samuel! Vamos não ver sequer! A mãe morreu no pescoço à obra! Mas vai chegar a nossa vez! Oh, oh, oh! Vê-se-me a ficar aqui! Passa-me! Eu a que não vou ficar aqui fora! Só para os meus filhos de vocês! Ah, olha lá! Tu não tens o coração neste peito! Cala-me, esquece a boca por aí! Isso é uma relação de respeito com a memória que a tua mãe te fez destruir! Falta de respeito! Sim, sim! Pai, tu não pus-me a língua, está bem? Tu não atires-me mais bem a parte coelha! Ai, falta de respeito! Como não desrespeito o que tu disseste à mãe? Uma escrava! A vida inteira! Por... Ah, Patrícia! Anda cá! Senhor, paciência! Vai-me fazer-se que é um chá para ver se eu acalmo esta velha ansiedade! Um chá! Já tem tempo para fechar agora! E deixaste a hora! Tu não sabes que ir ao solnaste para a filha! Patrícia! Ah, mas o que é que há de te levar hoje na unha? Uma descreta, cheia de algazarda! Ainda não esqueçamos a missa de certo tempo e tu já te vás meter num ano outro parra! Ela sabe-se que tu não ias, mas esta aqui vai! A vida é minha! Eu tenho que ver! Vê-te, vê-te! Ei, Patrícia! 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 Simoela! Chegá-te-os tu atrás! Vê-te logo! Yeah! E como é que há de te levar? Ok! Eu tenho que ver! É tu? Estou a ver! 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 Samuel é com o rapaz! Ué! O pajo do mundo e tanto! E a Patrícia é sendo um rapaz! E o dirá-te logo o coração! Amor, senhoras e senhores. Vamos lá, senhoras e senhores. Vamos lá, senhores. Oh, moço. Olha, tu sabes, eu sempre tenho andado bem ao balanço. Mas tu nunca mais me fostes visitar. Oh, tu sabes que isto agora está um bocadinho complicado. Não tens que compreender-lhe para o meu pai como é. E diz bem. Ela não pode estar. Minha irmã? Sim. A minha irmã se a todas as noites sai. Pisga-se. Mas então, o que é que has casado? É comigo ou é com o teu lado? Oh, moço. E põe-te na minha situação. Por que has compreendido aqui? Não vou deixar o meu pai para ir num canto evaporado. Então, olha, trata-te de resolver esta questão. Isto não dá a ser nada. Nada de um abraço. Oh, moço. Para lá. Oh, alô, senhora. Para lá. Amor, não estás... Pai, o que estás aqui a fazer, pai? Nada. Acabei de chegar mesmo agora. Ah, era a minha namorada que me vinha a ter. Ah, pá, ela já se foi melhor, pai. Um reago que a leve, que ainda bem que não teve de morte. Oh, senhora. Será que tu me podes ir fazer um cafezinho? Oh, isso vai-te dar-me o que fazer. Ah, pá, a dispersão do barinho que já a veio trazer. É que eu peço. Cada vez são um bocadinho difícil de atorar. É. Nunca fui homem assim para muitas vezes. Não. Mas este filho foi a melhor coisa que a vida me podia dar. Agora, a minha filha... Essa nasceu só para dar as chateias. Pronto, pai. Que isto é? Oh, pai. Que isso é um bocadinho. Parece que está à ponta de ver. Esta procuria está a ferver. Vamos arrefecer este café. É. Está-te a pagar. Vá. Olha que a filha são todos iguais. Pronto, pai. Eu penso que agora está perfeito. Isto agora está frio. E agora está frio demais, homem. Ei, senhor, nem para fazer um café, mas será mesmo que não fazes nada de jeito. Ei, pá! Oh, meu pai. Ora, ora para mim. Tu sabes uma coisa? É para tudo que eu sinto, para tudo que eu vejo. Para tudo que eu vejo. Para tudo que eu vi. Para tudo que eu vi. E sim. Eu acho que o meu irmão é que tem razão. É essa a conclusão que eu estou chegando. Sabes alguma coisa? Um pai não merece mesmo aquilo que fazê-lo? Sim. Olha o menino da mamãe. Ah! Eu consegui apostar-te para te casar. Para te casar-te. Eu tinha a minha beira. Olha lá. E como eu casei? Não. Não. Olha, pai. Olha para mim. Olha para mim. Eu não sei. O que é que vai te casar? Uma irmãzinha? Nossa. O que vai dar leitinhos? Meu Deus, é de quantos coelhos! E esta hora mesmo, e aquela desaforregada sem chegar? Onde será que ela se pede? Olha lá, pai. Onde é que queres? Ainda, ainda, quieta. Não, 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 não. Ah, bebê! É só me ganhar! Ah, vai! É uma rouba de mandoaxe. Não, não, não! Não, 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 não! Tu não é o que chama? Tu não é o que chama de guate, tu é o que chama de chato, dos nus! O que nem quero problemas e pega em mim, já vou embora! É, tu não és a rarer! Não faz de que vora! Mostra pai por ele não me enterou aqui! É, se tu não é o seu vôo, E fica-lhe na casa do meu quarto-cama. É ele. Sem vergonha. Põe-me só na andares que eu me chatei com tu. Olha cá, ele não tem que desviar, por isso vai ficar no quarto-cama. Olha lá, Patrícia. Olha bem para mim. Isto aqui não é nenhum aljamento local. Não. Não é sequer um álvaro para sem abrir. Ora só. Olha só, moço, estás mal. Isto é um problema teu, meu amigo. Além de mais, o quarto-cama é meu. E é bom que fiquem os dois a perceber que eu levo para lá. O primeiro azedo tem a coser e em português. E já agora não vou para lá incomodar, porque a gente vai ter uma demorazinha. Vamos ter muita demora. Se for eu lá a chatear e a Iberante, o abro a porta e a guinda os olhos para a porta-fora. Ah, Patrícia. Isto é muito coisa. O pai fica mesmo descansado que vai ficar a zero de banho. Fico profundamente revoltado. Eu nunca pensei vir a ter filhos com este escarabento. Ai, se eu adivinhasse. Esse adivinhasse eu nunca me tinha casado. Ou então eu tinha pedido para ser capaz de ir com as amém. O povo é um filho do outro, nos salva, nos crenos com as amigas. O povo é um filho do outro, nos crenos com as amigas. A unidade, a bomba atrás, o pai nunca o se lutar. A Patrícia é capaz de virar tudo o que o Brasil. Ele se sentiu sobre isso. O pai digamos que é. Se십'o vão lá. Já foi isto? Que estão quiças o sacerdote! Deve ter 2,5 horas na perestre! Isto é Jimiissaño. O que você vai ter pedido? Se calhar vendedor. É rico. Nossa, na turma. Lúcia! O que é que estás aqui a fazer esta hora? Estou-me a ver esta hora, mas a gente tem muita coisa para resolver agora. É que está assim, não leva ao meu lado. Oh! O que é que tu queres também? Já! Eu repito! Eu amo! Mas eu não vou deixar o meu pai para aí no quanto eu vá-me lá. Ah, então se não quer deixar o teu pai sozinho, é melhor fazermos assim. Eu preciso que esteja a pegar o teu pai assim que eu vou arranjar homem para mim. Oh, Lúcia! Estás a sentir grata! É isso que havias-te fazer esta hora? Estanhata, danhizada! Esquece! Sai da minha vida para vós! Lúcia, amor! Não és homem para mim, eu mereço muito mais. Não venhas atrás de mim e da minha vida sais. Não te vais embora assim. Sabes que és meu grande amor. Anda, volta para mim. Faz o seu grande favor. Olha, vá lá ver com o teu paizinho. Que eu de ti já estou farta. Não te ames em coitadinho. Vai para o rai que te parta! Não te ames em coitadinho. Ah, mas isto é desgraça. Não se ames a ver. Estão sim. Antes de um rei está a falar. Ah, Senhor. É, é daquia Samuel e al. Sim, senhor e minha irmãs mesmo aqui ao ar. Ah, senhor. Venham que presta de fogo. É que meu pai e meu pai está mesmo de fora. Eu tenho que ligar. Mas este é urgente. Ah, mas esta hora da manhã, ela se calhar não vai atender. Já estou a cortar a batista. Vão-me estar a chamar, mas ela não atende-se. Já sabia. Oh, senhor, entrei. Passe-me o horro de entrar. Oh, senhor, e a polícia está caro de algum lugar? Mas isto agora não é uma infância. Oh, senhor, o senhor meia depressa, o senhor está ali dentro. Ah, o senhor está ali dentro. Ah, o senhor está ali dentro. Isto agora não é. Estou aqui, senhor. Vamos, senhor. Por quê? Ai, Jesus. Não as me irá acontecer com esta má sorte, contagiando-se. Oh, Samuel. As arranjadoras namoradas. Olha, já sei que tenho um outro, amor. E olha que ela já estava na disputa que agarrada. É um lugar que ela arranjou. Patrícia, tu para-me com essa doidice com os toros. Então, respeito-te a desde o braço, Samuel. Ah, mulher. Anda aqui ao quarto do pai-me um instante e já vais ver porque é que estão nestes dedos. O pai-me desbuca, mas nada por fora. O ataque cardíaco confunda. Sabe-me uma pausa? Pinto-se. O que é que está aqui a acontecer? Tu não estás mesmo a entender, Patrícia? Não, não. Tu não vês que o nosso pai está morto, mulher? Tu até me pareces uma criança. O pai está morto. Ai, Samuel, e agora? Como é que vai ser? Foi-se a nossa alegria. Ai, que paciência. Ai, Jesus. Foi-se a nossa confiança. Espera aí. Isto quer dizer que já possui uma minha herança. Ai, Samuel. Tu vai-nos tanto ao cofre dele, para dar-lhe os documentos, para ver-nos quanto a todos os documentos, para a gente dizer. Anda lá. A mulher, tu não tens mesmo cento lindos. Quantos destes cadareiros que está cá não são? Devem-te lá as cadernetas, olha as curruras, os currinhos, por exemplo, para mim. Ah, gostarão. Eu vou lá. Te apreço muito. Ah, meu Deus. Até que me está a crer, em que instante, é que não passe para fora. Eu ainda não sou de problema. Olha-te lá. Só estás perto. O que estás aqui a fazer? Não, não. Fazer o papel infeliz, é que não é? O papel infeliz. É que não é que tens um papel infeliz. 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 E continuas a fazê-lo. É. Sabe? Não. A bunda de serra. A bunda de serra. A bunda de serra. A bunda de serra. O que vai, a bunda de serra. E agora? O anjo quer ficar em solzinho. O anjo quer ficar em solzinho. Não. Eu não posso afetar aquilo que eu estou a ler. Ah, mandais. Ainda bem que a sata que flou. A sata não. Ele ainda estava aqui. Ainda bem que o diabo que flou. O que faze isso? O que eu estou a dizer? Olha, pega e lê-se quer saber. Aqui foi o meu parceiro. Veja. Eu, Álvaro Tenculto Pereira Franco, atesto os meus direitos da Terceira e de São Miguel, assim como os apartamentos e todo o dinheiro que tenho lá. Após a minha morte, passo a pertencer ao meu fixamento. Vá! 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 À Patrícia, minha esperada filha portadeira, de ser-te ao meio computada de vela, deixo-lhe a burra que está na eira, que é o mais parecido com a Noela. Estou levada da breca, uma barata-tufa, levada da breca com esta bandalheira. Sabes o que mais? Eu vou para a chuteca dançar, e falo uma boteira. E para a mena vai sozinha? Não! 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 Mas ganha, com certeza! Olha-lhe a minha esposa! O pai, esteja-lhe, volta-lhe-me bem, o papo não há o ar, coberto de bols de cabarejo! Tal e qual, o pai, não há-lhe-me muito há! O pai, não há-lhe-me muito há! Vá para a pele, e o mesmo lugar de jovem! Este, a que era bem-punha-se, ah! Ah! Então já que não deixe! Pelo menos que tu a faltar nasce mulheres! Altas, baixas, lindas, belas! Mas eu acho bem que o mesmo abenço, eu vou ter que dar-se uma oficina para que o mesmo abençoar com elas! É porque mesmo já não tem rindo! É só que o fato de que se jume um homem e cozinhar, não tem rindo! Quem olha para ti, só pode ver! Não tem rindo! 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 Por isso, sai! Sai daqui para fora! Sai! Não te quero ver! Vai! Vai-te já embora! me lhe entrei! Não! só pode ver! P, não se leva agora! ância esquema! A conquista é merda, tudo de caráter. Marcil do Terminar, se ele ainda virou, vai valer. Que ao palco da ilha voltou Espera-te a tampa a soltar-me E falou que aqui